Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, chegou a hora mais aguardada do teu dia, é o top 3 de informações do nosso Colorado. A partir de agora, eles podem sair a Lário no River Plate, Enervalência, o que fazer com ele? Tem informações também sobre uma especulação de um zagueiro do Corinthians na mira do Internacional e a resenha do Roger com alguns jogadores do elenco. É tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de zapeio. Quer saber, quando você foi multado, eu sei que não é legal, mas é importante você saber. Você que tem carro, moto ou caminhão, baixe agora esse aplicativo e ative o alerta de multas. É muito importante, porque daí você não vai correr risco, você tem que acertar mais cedo ou mais tarde, vai ter que pagar essa multa. Zapei, esse aplicativo te informa quando tu tomou uma multa e aí tu já te prepara para fazer o pagamento. E lá dentro do aplicativo, tu consegue parcelar, tu consegue a partir de 10 vezes no cartão de crédito com o cupom VAGUINHA, VAGUINHA20, 20% de desconto nas taxas. Zapei, esse aplicativo não para de te ajudar. Tem alguma dívida de IPVA, licenciamento, multa? Parcela, dentro de Zapei. Pega o meu cupom, está aqui embaixo, no link do primeiro comentário fixado. Já vou com o top 3 de informações do Inter, mas olha só. Olha só esse cap, olha só esse bonezinho, olha aqui, rapaziada. Olina Lab, novo parceiro do canal do Vaga. Olha aqui, Olina. Essência de vida, meu amigo. Nunca mais uma derrota vai demorar para cair. Vai ser com o digestivo. Olina, essência de vida. É novo parceiro aqui do canal do VAGUINHA. Ah, meu amigo, ah, meu amigo, o final de semana está chegando. Comeu demais, bebeu demais. Olina, essência de vida. Nesse final de semana não vou usar Olina, tá? Porque o Inter vai ganhar o jogo do Atlético Goianiense. Um abraço a todos os colaboradores da Olina. Estive hoje presente lá na fábrica, né? No laboratório da Olina, que fica em Canoas. Muito bem recebido por todos lá. Um grande abraço a todos, né? Que nos receberam tão bem. Essa empresa que tem mais de 100 anos de tradição. Mais de 100 anos de tradição aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Christian e para o Renan, que nos receberam tão bem. Eu e o César Cidade Dias estivemos lá, Olina. Em breve mais detalhes. A gente vai trazer mais informações também sobre a marca. Gente, vamos lá. Top 3 de informações. Informação que vem da Argentina. Dá conta de que Alário se ofereceu para jogar no River Plate. A informação é do nosso companheiro lá da Argentina. Só para citar o nome dele direitinho aqui. O nome dele direitinho, que eu gosto de citar a fonte. É Hermann Garcia Grova. Ele trouxe a informação de que o Alário se ofereceu para jogar no River Plate. Mas o Gadiardo disse não. Obrigado. O River Plate tem lá vários atacantes e neste momento ele não vai para o River Plate. O Alário não está bem aqui no Inter. Isso é fato. Se vier alguma proposta, o Alário deixa o Internacional. E sobre o Valência, gente. Eu estou vendo muita gente falando, né? Puxa vida, será que não é melhor liberar o Valência? Dar espaço para os jovens aqui? Tem muita gente perguntando sobre o Leandro Damião também. Gente, Valência. Valência é a melhor opção para o Internacional neste momento. Ele é o melhor jogador do elenco do Internacional. Não existe nenhuma opção disponível no mercado melhor que o Valência. Ele está mal? Está. Está muito mal. Irreconhecível. Mas o Inter com ele é um time. Sem ele é outro. O Inter cria muito mais oportunidades com o Valência em campo. Ele é muito mais perigoso que o Alário, por exemplo. Então, na minha opinião, o que o Inter tem que fazer com o Valência é segurar o jogador e recuperá-lo. Chamar o Valência, estender a mão, como disse o Roger, e recuperar esse jogador. Eu estou confiante. Acho que o Valência já, no final de semana, contra o Atlético Goianiense, já vai desencantar. Depois tem jogo em casa aqui. Ele vai voltar bem. Valência vai se recuperar com a camisa do Inter. Vai se recuperar. Tenham a convicção. Tenham a certeza disso. Está legal? Deixa eu seguir aqui com demais temas sobre o Internacional. Revista Colorado traz uma informação que eu consegui apurar também e confirmar. É o interesse do Inter no zagueiro Caetano. Zagueiro Caetano do Corinthians. O contrato dele está terminando. No final deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele é zagueiro. Tem quase 1,85 de altura. Não está sendo aproveitado no Corinthians. É um nome que está sendo especulado. E pode acontecer aí uma troca. Que seria o Corinthians mandar o Caetano para cá e o Inter abrir mão dos valores envolvidos na negociação do Pedro Henrique. Eu acho uma boa. Eu não sei exatamente quanto é. Eu sei que não é muito. É o valor que o Corinthians deve para o Inter. E poderia mandar o Caetano para cá. Eu acho que por uma questão quantitativa de opções, eu acho que vale. Vale. Se o Inter conseguir, vale. Porque eu já estou achando que não vai vir um zagueiro de alto nível. Então, para completar grupo, vale. E não tem na base zagueiro sub-20. Tem um sub-17, que é o Everton. Que é muito bom zagueiro. Sub-17. Mas é muito jovem ainda. Traz, bota no elenco e vamos ver o que acontece. Tá? Caetano. Acho que poderia ser uma boa opção. Tá? Gente, o Roger tem conversado muito com os jogadores, tá? Ele está conversando com, assim, praticamente todos os jogadores do elenco de forma separada. Conversou com o Gabriel Carvalho. Já teve um bate-papo com o Enner Valencia. Tá na pauta dele Alan Patrick e outros nomes. O Roger está tentando ganhar a rapaziada na base da conversa. Na resenha. Tá? E eu acho que ele vai conseguir, tá? Eu acho que ele vai conseguir. Aliás, ele já conseguiu. O Roger, na base da conversa, o discurso dele pós-jogo, antes do jogo e pós-jogo, foi muito bacana no estádio Beira Rio. A proteção ao grupo no episódio do Magrão foi muito importante. A presença do Roger ali. Os jogadores identificaram nele um líder. E eu trouxe a informação aqui, antes mesmo do jogo contra o Juventude. Os jogadores compraram e entenderam o trabalho do Roger e do professor Paulo Paixão. Então, meu amigo, é daqui pra frente. É daqui pra cima. Tá? Vamos melhorar. Eu tenho a convicção que o Inter melhora nesse campeonato brasileiro. Afasta qualquer tipo de risco de queda. E vai brigar por algo maior na competição. Mas é obrigação vencer o Atlético Goianiense neste domingo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Deixa o teu like. E te inscreve no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.